Guia de Sobrevivência, que acionamos aqui em Porto Alegre e a gente vai pedir um chip kebab Porque além dos kebabs, eles tem umas delícias que vocês vão ver durante o vídeo Vamos lá O bagulho é chip kebab, acho que eles são uma ovelha negra dos kebabs E entrando no site aqui de cá, tu vai ver um troço bizarro aqui, que tem, parece que é um negócio Acho que é Oreo, vamos ver se na hora eles são tão bons quanto parece ser nas fotos, tá? O legal do cardápio é que tem kebab, hambúrguer e várias porções Humbúrguer eu vou deixar pra ele não gostar de comer o hambúrguer, tá? Mas os kebabs são bem legais, ó Tem um que é muito legal aqui que é o Chicken Crispy, que tem frango crocante e molho cheddar parmesão Que não é de Deus Aí tem aquele de cordeiro Tem o kebatché, é uma carne com molho barbecue, queijo poblouro empanado Tem de frango normal e vegetariano Tem um monte de kebabs salgados, mas assim, ó, os doces são bem loucos, ó Morango com chocolate, banana com doce de leite Doce de leite uruguaio com morango E onde é que estão aqueles ovos? Também é uma decepção aí, aquele com Oreo lá, não achei no cardápio aqui Será que tem algum outro lugar? Chegou, chegou rapidão Chegou quentinho Essa aqui é a caixinha com os churros Churros Veio batatas rústicas Batata bem gostosinha, bem frutinha Não tá murcha, tá mais delícia A gente pediu uns anéis de cebola, que são bem crocantes E não tô cheio de gordura De dois gorduras diferentes O tradicional, que é aquele que vem carne de cordeiro e carne de gado Que delícia essas carinhas aqui Ah, muito bom Bem recheado Tem que cuidar pra ficar fechadinho aqui embaixo Porque ele tem um caldinho Então se torratear o caldinho Carne de tabermuda, que nem aconteceu comigo aqui Tem bastante carne E esse, que é a mistura do basil com o egifre Que é um kebab que eu tenho certeza que não tem oriente médio Que é um kebab de frango frito empanado com cheddar Olha só Hum, tá Nossa mãe Hum, mas é muito bom o seguinte Bastante chá, bastante frango frito É esse aqui que eu vou pedir daqui pra frente Agora me deixa Eu vou demorar isso aqui E volto pra contar como vai se forçando o dinheiro Eu vou aproveitar enquanto eu como esses churros aqui pra encerrar o programa Eu não sou muito fã desses negócios Eu acho pequeno, mas eu pedi dois Não é tão caro pedir dois Mas eu tô ficando bem satisfeito Então pra uma pessoa normal Não uma pessoa que nem eu Um vai dar legal E nós pedimos um combo Tem uns combos ali por dia Vem com um refri E com uma porçãozinha de batata Ou porçãozinha de cebola Vale muito a pena Peçam o de frango E me contem o que vocês acharam Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com meus amigos E até semana que vem Até a próxima Com esse shot de mumoto Hum Tinha que ter um drink Um copinho Tinha que ter um drink Tinha que ter um drink